É o DJ Hunter e o Max novamente Filho, herança da vida, amor infinito Promessa de Deus é presente do Pai Filho, herança da vida, amor infinito Promessa de Deus é presente do Pai Abriu a porta do céu e Deus me enviou você Tanto tempo te esperando até que você veio me ver Hoje o sorriso não é só da coroa Quando eu te vejo já sorriu à toa Só de pensar que tem nome de santo Eu que criei pra parecer com um anjo Filho, herança da vida, amor infinito Promessa de Deus é presente do Pai Filho, herança da vida, amor infinito Promessa de Deus é presente do Pai Abriu a porta do céu e Deus me enviou você Tanto tempo te esperando até que você veio me ver Hoje o sorriso não é só da coroa Quando eu te vejo já sorriu à toa Só de pensar que tem nome de santo Eu que criei pra parecer com um anjo Filho, herança da vida, amor infinito Promessa de Deus é presente do Pai Filho, herança da vida, amor infinito Promessa de Deus é presente do Pai É o DJ Hunter E o Max novamente Ele é presente do Pai